Era paixão, levava amor, a rosa branca que te ofereci E desde então, com tal fervor, meu coração prendeu-se a ti A rosa branca, com seu vulgor, foi para mim ter uma magia E toda a esperança do meu amor, é querente vir chegar assim no nosso dia Há rosas brancas para os noivos na cabala, há rosas brancas para dar graça e beleza O véu da noiva leva-lhe na alta singela, de rosas brancas a mostrar sua pureza Há rosas brancas no seu rabo de noiva, entrelaçado nessas mãos meias e francas Quem do céu, nesse dia abençoado, são rosas brancas, rosas brancas, rosas brancas Aquela rosa que já mochou, deu no lugar tanta tronda O seu perfume se ficou, para lembrar tanta aventura Nada se une, tenho de fazer, tu és a causa dos meus carinhos Nenhum queixo me possa dizer, por mais formosa toda a rosa tem fim Há rosas brancas para os noivos na cabala, há rosas brancas para dar graça e beleza O véu da noiva leva-lhe na alta singela, de rosas brancas a mostrar sua pureza Há rosas brancas no seu rabo de noiva, entrelaçado nessas mãos meias e francas Quem do céu, nesse dia abençoado, são rosas brancas, rosas brancas, rosas brancas Há rosas brancas, rosas brancas, rosas brancas, rosas brancas Há rosas brancas, rosas brancas, entrelaçado nessas mãos meias e francas Quem do céu, nesse dia abençoado, são rosas brancas, rosas brancas, rosas brancas